A CIDADE NO BRASIL Comecei o trabalho de serventos, ajudando para mexer massa. Comecei o trabalho de serventos, aí fui indo para os mestres e aprendi a fazer. Depende do tipo, a gente faz 150, faz 100, faz 200 pedras. Comecei o trabalho de serventos. Comecei o trabalho de serventos. Na hora que a gente faz ela na imprensa, a mesma hora tira. Aí bota da grada, no outro dia bota na água e quatro horas na água já dá para tirar. Eram quatro pessoas. Só existe eu mesmo aqui agora. A CIDADE NO BRASIL E eu sustento o mesmo sistema de, antes nunca mudei nada de material, a medida é a mesma. Bota da cor, Trindade e Santa Cruz. Toda região aqui, tudo dia eu faço. Aqui. O Breno. A CIDADE NO BRASIL É. 2, 3 dias e já dá para sentar na calça fazer o 15